Jorge tem 40 anos e é muito bem sucedido. Ele construiu um grande negócio com lojas elegantes em toda a cidade. Todo mundo olha para suas lojas e vê o quanto ele é bem sucedido. Jorge também adora festas e é muito generoso com seus amigos nos lugares mais chiques da cidade. Ele é conhecido por sua vida social agitada e pelas festas luxuosas que ele organiza. Num dia comum, Jorge é encontrado num bar chique, cercado de amigos, segurando um copo de uísque raro e conversando animadamente. Ele é o centro das atenções, com um sorriso contagiante e uma conversa envolvente. Jorge parece ser o exemplo perfeito de alguém que tem tudo sob controle. Vamos brindar a vida, aos negócios e às noites incríveis, ele declara, levantando o copo enquanto todos ao redor riem e concordam. Mas por trás dessa vida de festas, Jorge guarda um segredo. Ele evita compromissos que possam prendê-lo, especialmente quando se trata de família. Jorge não é muito próximo da família. Ele raramente fala com eles, e quando fala, é mais por obrigação do que por amor genuíno. Às vezes, ele ignora chamadas e mensagens da família. Se a conversa fica pessoal, Jorge prefere mudar de assunto, evitando falar sobre coisas importantes. Ele gosta mais de relacionamentos superficiais, onde não precisa se envolver muito. Por que me prender a compromissos, quando há tanto para aproveitar na vida, ele diria, sorrindo despreocupadamente para qualquer um que questionasse seu jeito de viver. Assim, Jorge continua sua jornada, desfrutando de seu sucesso material e de prazeres momentâneos, sem se importar com as consequências que isso tem nos laços que costumavam ser importantes para ele. Numa manhã como todas as outras, com o sol iluminando a cidade, Jorge está em seu escritório escuro, rodeado de papéis e projetos para suas lojas. O som da sua caneca de café sendo colocada na mesa de vidro ecoa no ambiente perfumado de mogno. Seu telefone, sempre agitado, começa a tocar, quebrando o silêncio com sua insistência. A tela iluminada mostrava, clara, secretária. Ele suspirou, preparando-se para mais uma demanda ou reunião de última hora, mas o que veio a seguir não era nada do que esperava. Jorge, bom dia. Desculpe interromper, mas algo inusitado aconteceu aqui na recepção. Clara começou, sua voz carregada de uma cautela em comum. Jorge franziu a testa, intrigado. Inusitado? O que aconteceu, clara? A curiosidade já começava a substituir a irritação inicial de ser distraído de seu trabalho. Um senhor esteve aqui, Jorge. Um homem muito simples, pelo visto. Ele pediu especificamente para entregar isso a você, ela explicou, e Jorge pôde ouvir o som de papel sendo manuseado. Ele deixou uma carta. Disse que era sobre sua mãe. A menção de sua mãe fez com que um calafrio inesperado percorresse a espinha de Jorge. Ele havia se distanciado tanto da vida familiar que qualquer notícia direta assim era tanto uma surpresa quanto um choque. Minha mãe? Mas o que? Está tudo bem, clara? O que mais ele disse? Jorge perguntou, a voz repentinamente tensa, a mão que segurava o telefone tremendo ligeiramente. Não muito, senhor. Ele apenas enfatizou que era importante e pessoal, e pediu que garantíssemos que a carta chegasse às suas mãos o mais rápido possível. Parecia preocupado, eu diria. E muito sério quanto à importância da mensagem. Eu entendo. Obrigado, clara. Pode, por favor, trazer a carta ao meu escritório? Imediatamente Jorge instruiu, a curiosidade misturando-se agora com um pressentimento inexplicável, um nó formando-se em seu estômago. Claro, estarei aí em um instante, clara respondeu antes de desligar. Jorge permaneceu sentado, imóvel, enquanto esperava. A menção à sua mãe, com quem não falava há tanto tempo, despertou uma série de emoções conflitantes. O que poderia ser tão importante para um estranho trazer uma carta pessoalmente em seu nome? E por que agora? Quando clara entrou, entregando-lhe o envelope amarelado, as mãos de Jorge tremiam ao recebê-lo. Havia algo naquele simples pedaço de papel que o assustava e o atraía com igual intensidade. Obrigado, clara. Pode me dar um momento, por favor? Claro, Jorge. Qualquer coisa que precisar, estou aqui, disse clara, antes de deixar a sala, fechando a porta com suavidade atrás de si. Sozinho novamente, Jorge encarou o envelope, sentindo o peso do mundo em suas mãos. Com dedos hesitantes, ele quebrou o lacre, uma sensação de antecipação e temor crescendo dentro dele. O que aquela carta continha, ele estava prestes a descobrir, sem saber que aquelas palavras mudariam sua vida para sempre. Oi, Jorge, eu sou um antigo vizinho seu, talvez não lembre de mim, mas vim aqui te falar algo muito importante. Não é para te aborrecer ou te ofender, tá? Hoje é um dia especial que normalmente seria de festa para você. Mas a festa não é aí na sua casa luxuosa porque a pessoa que você deveria estar comemorando está longe e muito doente, na cama, sem conseguir levantar. Talvez você nem lembre tanto dela, mas é o aniversário dela hoje. E essa pessoa é a sua mãe. É sobre ela que eu preciso falar. Eu vi que você está sempre feliz, rodeado de muitas pessoas e se divertindo muito. Você gasta seu dinheiro com festas e parece curtir muito esse estilo de vida, sempre comemorando e fazendo o que bem entende. Mas parece que você esqueceu da coisa mais valiosa que tem, aquela que realmente importa. É sobre a mulher que te deu a vida, que hoje você ignora e deixou de lado como se fosse apenas uma velhinha sem importância. Para você, pelo jeito, ela não significa nada. Quando você era bem pequeno, vivia num lugar simples e não tinha muita coisa. Seu pai não estava por perto, mas o que nunca faltou foi amor. Sua mãe era incrível, trabalhava duro no sol para cuidar de você, sem nunca reclamar. Ela te amava mais que tudo e fazia qualquer coisa por você, até trabalhar até tarde para garantir sua comida. Mesmo com a vida difícil, ela nunca desistiu, porque tudo o que fazia era pensando em você. Ela escondia suas dores para não te preocupar. Às vezes, ela se afastava para chorar sozinha. Quando você a encontrava chorando e perguntava o motivo, ela logo sorria e dizia que eram lágrimas de felicidade, por se sentir a mãe mais feliz do mundo só por ter você ali com ela. Quando você era pequeno, às vezes chorava querendo uma comida. Sua mãe, mesmo sem dinheiro, dava um jeito de fazer algo para você. Ela ficava feliz só de ver você sorrir, porque esse sorriso era tudo para ela. Conforme você crescia, as coisas ficavam mais difíceis, mas ela seguia se sacrificando. Mesmo passando fome, ela fazia de tudo para não te deixar precisar de nada. Sempre que você ficava doente, era ela quem passava a noite acordada cuidando de você, esperando ver seu sorriso de novo. Quando você chegou na adolescência, ela abriu mão da própria vida para te criar. Mesmo quando você não dava valor ou duvidava do amor dela, ela só queria proteger você e garantir que não desistisse dos estudos. Um dia, você passou no vestibular e foi para a faculdade, mas quanto mais estudava, mais se afastava dela. Você se envergonhava de sua mãe simples e a deixou sozinha para viver na cidade com seus amigos. Nunca apresentou ela para ninguém, com vergonha de suas origens simples. Enquanto você buscava sucesso, sua mãe rezava em casa, torcendo por você, mesmo depois de você a ter deixado. Mas então, você se envolveu com drogas e ficou muito doente, quase morrendo. Sua saúde piorou muito e sua vida estava em risco. Enquanto isso, sua mãe continuava esperando por você, mesmo longe e esquecida. Você estava muito doente. Quem apareceu no hospital, desesperada para te ajudar? Não foram seus amigos ou as mulheres que você conhecia. Foi sua mãe, que mesmo depois de tudo o que você fez, estava lá para te salvar. No dia da sua formatura, sua mãe estava do lado de fora, orgulhosa e emocionada, mas você não a convidou para participar. Ela queria estar com você, mas sabia que não queria envergonhá-lo. Com o tempo, a saúde dela piorou muito, e agora ela está muito doente e pode morrer a qualquer momento. Mesmo sabendo disso, você não mostra compaixão e não a visita, nem mesmo no aniversário dela. O único presente que ela recebeu de você foi dor e ingratidão. Agora, sua mãe está cega. Ela nunca mais vai ver o sorriso do filho, que era o que mais a fazia feliz. Agora já te contei tudo. É hora de se arrepender antes que seja tarde demais. Sua mãe só espera por um abraço seu antes de partir. Com o coração acelerado e a mente assolada por um redemoinho de sentimentos, Jorge mal conseguia processar a realidade que a carta lhe empunha. A verdade sobre sua mãe, essa figura de amor incondicional que ele havia, por anos a fio, relegado a um canto esquecido de sua vida, agora o confrontava com uma força avassaladora. A dor de sua negligência, amplificada pelas palavras da carta, o empurrou para uma decisão irrevogável. Não havia tempo a perder. A urgência de corrigir os erros do passado e a esperança de poder, de alguma forma, compensar sua ausência, o fizeram agir com uma determinação que ele não sabia que possuía. Jorge correu até seu quarto, atirando peças de roupa numa mala de viagem com mãos trêmulas, cada movimento carregado de um desespero para fazer o tempo retroceder, para dar a ele uma chance de dizer tudo o que ficará por dizer. Não posso deixar as coisas assim, murmurou ele para si mesmo, a voz embargada pela emoção. Seu carro, um modelo esportivo que costumava ser símbolo de seus sucessos superficiais, hoje seria o veículo de sua redenção. Ao entrar nele, Jorge sentiu o peso de cada quilômetro que o separava de sua mãe. O motor roncou a vida, cortando o silêncio da garagem com uma urgência que espelhava a batida descompassada do seu coração. Enquanto dirigia, as memórias de sua infância, daquelas manhãs ensolaradas em que sua mãe o abraçava antes de ir para a escola, da sua risada calorosa que preenchia a casa, tudo isso vinha à tona, fazendo-o questionar como pôde se afastar tanto. Eu vou consertar isso, mãe, ele prometeu ao vazio do carro, as palavras quase se perdendo no rugido do vento contra o vidro. A viagem, normalmente tediosa e longa, passou em um borrão de pensamentos e resoluções. Jorge estava determinado a reparar o tempo perdido, a reconectar-se com o amor que ele havia ignorado, na esperança de que não fosse tarde demais para expressar seu arrependimento e mostrar à sua mãe o quanto ela realmente significava para ele. À medida que Jorge se aproximava da casa que ecoava as memórias de uma infância repleta de carinho e simplicidade, seu coração batia com uma mistura de expectativa e temor. A paisagem familiar das ruas que conduziam à sua antiga morada parecia, de alguma forma, estranhamente distante, como se cada metro percorrido o levasse de volta não apenas no espaço, mas também no tempo, para um passado que ele havia deixado para trás. Foi então que ele a viu, uma figura feminina, parada à sombra da árvore que ele lembrava de ter plantado com sua mãe quando era não mais que um garoto. Ao estacionar o carro e se aproximar, ele notou o olhar pesaroso da mulher, uma vizinha cujo nome lhe escapava, mas cujo rosto trazia as marcas do tempo e da empatia. Jorge, ela começou, a voz trêmula carregada de uma tristeza profunda, sua mãe, ela, ela se foi. As palavras caíram como um golpe, cada sílaba um peso adicional sobre seus ombros. Ela esperou por você, Anne, sabe? Até o último momento, ela acreditava que você viria. As palavras eram como lâminas, cortando através da armadura de indiferença que Jorge havia construído ao longo dos anos. A realidade de que sua mãe havia morrido sozinha, sem ele por perto para segurar sua mão ou oferecer um sorriso de conforto, contrastava dolorosamente com a vida que ele levava, cercado por pessoas, mas fundamentalmente isolado em um mar de superficialidade. Eu, eu não sabia, ele conseguiu dizer, a voz falhando, as palavras insuficientes para expressar o turbilhão de remorso e dor que agora o consumia. Ele olhou para a casa, as janelas que uma vez irradiavam a luz e o calor da presença de sua mãe, agora sombrias e silenciosas. A mulher colocou uma mão gentil em seu braço, um gesto de consolo frente à imensidão de sua perda. Ela falava de você, sempre com tanto amor, Jorge. Mesmo no fim, você era a luz da vida dela. A revelação só servia para aprofundar a ferida em seu coração, uma dolorosa constatação de que, enquanto sua vida estava cheia de pessoas, faltava-lhe o que realmente importava, conexões verdadeiras, amor incondicional, a presença daquela que o amou primeiro e acima de tudo. Nesse momento de amarga verdade, Jorge se viu confrontado não apenas com o luto pela mãe, mas também com o vazio de sua própria existência. A mulher, com uma expressão marcada pela compaixão e tristeza, começou a narrar os últimos capítulos da vida de sua mãe, cada palavra carregada de uma solenidade que capturava a atenção de Jorge, forçando-a a confrontar a realidade que suas escolhas haviam criado. Nos seus últimos dias, ela começou, sua voz baixa e constante, mesmo enfrentando a escuridão de uma cegueira que a isolava do mundo visual e lutando contra a doença que consumia suas forças, sua mãe jamais deixou de falar sobre você, Jorge. Ela descreveu como, apesar dos desafios de saúde, a mãe de Jorge mantinha viva a chama da esperança e do amor inabalável por ele. Ela falava de você com tanto carinho, como se estivesse aqui conosco, partilhando das pequenas alegrias e tristezas do dia a dia. A mulher pausou por um momento, como se permitisse que suas palavras encontrassem um lugar no coração de Jorge. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, ela encontrava conforto na esperança de te ver novamente. Ela acreditava, com todo o seu coração, que você voltaria para vê-la, para segurar sua mão mais uma vez. Ao ouvir essas palavras, Jorge sentiu como se um peso imenso pressionasse seu peito. As lembranças de sua mãe, a mulher que o criou com tanto amor e sacrifício, ressurgiam com uma clareza dolorosa. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, o verdadeiro significado do amor incondicional. Um amor que esperava, sem exigências, que perdoava sem hesitação, que amava apesar da ausência. Ela guardava uma fotografia sua ao lado da cama, sabia? Uma foto antiga pessoa como criança. Nas noites mais solitárias, ela segurava apertado, como se de alguma forma isso aproximasse de você, como se pudesse sentir sua presença através dela. A mulher olhou para Jorge, seus olhos refletindo a profundidade do amor de uma mãe que transcendia as barreiras da vida e da morte. Jorge, consumido pela emoção, sentiu as lágrimas escorrerem livremente. A magnitude do amor de sua mãe, um amor que persistiu através da dor, da doença e da solidão, o envolvia agora em uma onda de remorso e gratidão. Naquele momento, diante das revelações daquela mulher, ele compreendeu verdadeiramente o peso de suas escolhas e a preciosidade do amor que sua mãe lhe nutrira, um amor que ele jurou honrar e carregar consigo para sempre. Num gesto carregado de emoção, a mulher entrega a Jorge o texto